A terça-feira começou com geada ao amanhecer em Cachoeira do Sul. O dia vai ser ensolarado com poucas nuvens, mínima 2 graus, máxima 12. Quarta-feira o dia vai seguir a tendência com sol, algumas nuvens e muito frio ao amanhecer com tendência de geada novamente. Mínima 2 graus, máxima 14. Quinta-feira não faz tanto frio ao amanhecer, vai ser um dia mais nublado e com possibilidade de chuva. Mínima 6 graus, máxima 13. Confira no mapa como fica o tempo hoje em todo o Rio Grande do Sul. O ingresso de uma massa de ar polar se intensifica e traz muito frio ao estado gaúcho nesta terça-feira. O dia já começou com geada em diversas regiões. De acordo com a METSU Meteorologia, um centro de alta pressão atua em conjunto com uma massa de ar polar. Assim, o sol predomina com amplos períodos de céu claro, apesar do frio intenso. À noite, termômetros voltam a cair e pode haver formação de geada já à noite. Na capital Porto Alegre, a temperatura máxima prevista é de 13 graus. Também 13 em Uruguaiana, na fronteira oeste e em Passo Fundo, no norte do estado. Em Santa Maria, na região central, 12 graus. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 14 graus. Para Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 11 graus. A gente também pode traçar uma grande 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 Legenda Adriana Zanotto